E a gente também tem aqui mais uma novidade que o Star Wars Jedi Survivor foi anunciado oficialmente com um trailer. Durante o evento do Star Wars Celebration, a Respawn Entertainment lançou oficialmente o primeiro trailer de Star Wars Jedi Survivor, a tão esperada sequência do sucesso Jedi Fallen Order. O vídeo apresenta os gráficos de última geração da sequência, enquanto também provoca novos emocionantes caminhos que Call Casts e sua equipe seguirão em seguida. Jedi Fallen Order se tornou um sucesso comercial aclamado pela crítica ao criar uma nova história de Star Wars repleta de personagens emocionantes. Todo o elenco apresentado no jogo original está de volta em Jedi Survivor, enquanto Call continua tentando fugir do Império e protege crianças sensíveis à força do lado negro. Ele ocorre, na verdade, na época do Império e é bastante interessante. Você falou que conhece o jogo, né, Guilherme? Você gostou bastante desse jogo da EA? Sim, joguei, zerei. Ele é um jogo incrível esse aí. Ele traz uma coisa muito legal de Star Wars, que ele revive aquela coisa de jogos antigos de Star Wars em um jogo, assim, que o pessoal chama de Souls-like, assim, meio Metroidvania, vai ganhando os poderes e poderes Jedi com o tempo e tu vai achando novas áreas. Ele é um jogo, assim, que eu adorei muito de ter jogado ele e saber que vai ter mais desse jogo. A Respawn, pra mim, provou pra mim um dos melhores estúdios da atualidade aí que tá trabalhando com a EA também. Eles que têm feito as pessoas não desistirem da EA aí e só entregar produto de qualidade. seja o Respawn, Titanfall ou o Apex Legends também. Enfim, só jogaça eles fazem, então já tô esperando outro jogaça aí também. Vou dar o trailer desse jogo, que acho que é interessante aqui pra turma ver durante a nossa live, depois vamos pra entrevista. Vamos lá. Tell me, Cal Kestis, why lead, when they won't follow? Why fight, when you can't win? What is your next move, Jedi? Cara, não sei você, mas acho que tá tendo um movimento muito interessante de resgate aí dos Star Wars clássicos desde a época do Rogue One, né? Sim, sim, é. É a marca sendo revitalizada pela Disney. A gente passou anos sem Star Wars aí, os prequels lá, o Star Wars 1, 2 e 3, foi tipo uma tentativa de respirar de novo ali, daí passamos mais um tempo de novo sem Star Wars e agora é Star Wars até de não dizer chega também. Enfim, e os jogos de Star Wars sempre foram bons, assim, eu me lembro até de um jogo antigaço, que tu jogava com, que era bem similar ao Fallen Order, que tu jogava com o Caio Catar lá, que era um personagem do lore. Dark Forces. É, esse aí mesmo, esse aí. Enfim, tu, que é um personagem famoso do lore aí dos Star Wars. É bom eles fazerem e explorarem o lore aí, que tem muita coisa pra criar aí também.